Começou hoje em São Paulo a vacinação para a população acima de 75 anos. A meta é imunizar 420 mil pessoas no estado. No dia em que completou 76 anos, a Cleusa tomou a primeira dose da vacina. Para ela, foi um presentão. Foi o melhor presente que alguém poderia ter me dado. A Marlene não segurou a emoção ao falar de um dia tão esperado. A vida segue. A gente tem que ir para frente. E esperança é o que nos mantém vivos. O mês que vem nós estamos aqui de volta, se Deus quiser. Até para quem passou a vida com medo de agulha, hoje foi dia de esquecer qualquer receio. Até esqueceu o medo da agulha. Até esqueceu o medo da agulha. E também não deu nada, sabe? Cerca de 420 mil pessoas devem ser imunizadas nos 645 municípios paulistas. Só na capital, 115 mil estão nessa faixa etária. A cidade disponibilizou a vacina nas 468 unidades básicas de saúde, em 17 drive-thrus, em mais 20 pontos. Uma pesquisa feita por cientistas do Instituto Butantan e da USP comprovou que a Coronavac é eficaz contra as três novas variantes que circulam no Brasil. Mas é bom lembrar, a pessoa só é considerada imune à doença 15 dias após receber a segunda dose da vacina. O intervalo entre as doses da Coronavac é de 21 dias. Segundo a Prefeitura de São Paulo, 100% dos idosos acima dos 77 anos tomaram pelo menos a primeira. No estado, mais de 3 milhões e 700 mil foram vacinados. Pouco mais de um milhão de pessoas já tomaram a segunda dose. É sempre uma esperança, né? Eu creio que depois da segunda dose a gente está bem mais seguro. Agora vamos aos dados da vacinação aqui no Brasil. A gente vê no nosso telão os números de hoje. 10 milhões, 3 mil e 123 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 4,72% da população. Outras 3 milhões, 826 mil e 348 pessoas tomaram a segunda dose no país, ou seja, 1,81% da nossa população. Mauro.